Olá, como vai a lida com o gado no dia a dia? Olha, é uma dúvida muito comum, qual o consumo de silagem animal dia? E por que a gente precisa saber? É muito importante para fazer o planejamento. A silagem, ela ajuda muito no período da seca, traz uma nutrição boa para o animal. Porém, com o decorrer da seca, se não tiver um bom planejamento, pode faltar silagem na propriedade. Olha, a minha dica de hoje é você saber o consumo correto da silagem animal dia, de acordo com a fase de criação que você tem na sua propriedade. Você vai fazer vezes os dias que esses animais vão consumir a nutrição e fazer vezes o número de animais que você tem na sua propriedade. Então, vamos lá? Tome nota. Olha, vacas leiteiras, elas consomem até 20 quilos de silagem por dia, ou cerca de 3% do peso vivo desse animal. As vacas secas, aquela vaca parida, ela consome de 9 a 15 quilos de silagem por dia. Touros, uma média de 1,5% peso vivo animal dia, o consumo de silagem de touros. Bezerros e novilhas consomem de 5 a 9 quilos de silagem por dia. Aquele gado de recria, aquele gado na engorda e na sua propriedade, eles consomem uma média de 3% peso vivo de silagem por dia. Bom, espero que essa dica ajude, que você consiga fazer o melhor planejamento e com certeza investir na nutrição de forma correta no período da seca para que esse animal ganhe peso no ano todo. Obrigado a você que sempre me acompanha e sucesso aí na sua propriedade!